Você já viu falar em protetor solar em cápsula? Se você quer saber mais sobre esse assunto, vem comigo no Saúde com Carol. Fotoproteção em cápsula, será que isso realmente funciona? No Brasil, esses fotoprotetores em cápsulas estão sendo manipulados pelas farmácias de manipulação. Eles não são vendidos em caixinhas, em farmácia, porque eles ainda não são industrializados. Mas e aí? Funciona? Não. Quero deixar aqui bem claro que esses protetores solar em cápsula, como estão sendo divulgados, não substituem o protetor solar químico e nem a proteção solar física. Portanto, não é para deixar de usar o protetor solar 30, 50, 60, sem que você precise usar aquela fórmula em gel, em noção, que a gente compra, que a gente precisa passar antes da exposição solar. Muito menos substitui os protetores físicos, que é o boné, o chapéu, o óculos e a roupa, que protege do sol dos raios UVA e UVB. Que fique claro aqui, que essas cápsulas de fotoproteção, elas são cápsulas que auxiliam a pele. Elas são formadas de antioxidantes, vitamina C, vitamina E, beta-caroteno, mas elas não substituem o filtro solar. Ajudam a melhorar o colágeno, ajudam a melhorar a qualidade da pele. Mas se você quer que ela auxilie você a se bronzear, você precisa usar pelo menos 20 a 30 dias antes. Mas ela não substitui o filtro solar. Ela não impede a radiação UVA e UVB total. Essas cápsulas, mesmo sendo usadas, precisam do filtro solar na pele. Que isso fique claro, qualquer dúvida, pode deixar nos questionamentos aqui.